Olá galera, a WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay aí, jogando Dominó em dupla online, sexto vídeo da série, já vamos pesquisando aqui a nossa dupla, né, vai ser aqui, jogo em dupla online, opa, não deu certo ali, conseguimos. Você que tá chegando aqui agora de paraquedas, vou deixar no link de ir pra vocês o primeiro vídeo desta série, beleza? Se não é inscrito, se inscrevam, acredito que vocês vão gostar do vídeo e do canal também. Vamos lá galera, o intuito da gameplay é trazer dicas jogando, então vamos lá, o oponente ali saiu de cena, a gente só tem essa cena pra jogar e a gente sempre conta as pedras que nós temos aqui, já olhando aqui a gente não temos terno, apenas um ais e apenas um niso. E a quadra aqui, todas as quadras aqui são nossa, menos o terno que a gente acabou de falar. Eu nesse caso aqui vou virar duas quadras, por que galera, duas quadras aqui, opa, o meu mouse tá um pouco ruim, aqui, duas quadras aqui é interessante a gente fazer porque a gente força a última quadra a sair. Aqui se ele deitar a bomba de quina a gente vai virar duas quadras, já não deitou, vamos tá jogando aqui a bomba de quadra. Jogamos a bomba de quadra, tenho que torcer pra não cair um terno aqui, ó, passou a vez. Uma coisa importante galera, que eu não falei no início do vídeo, ó, quando sai com a pedra obrigada, no caso aqui a cena, né, 90% das vezes sempre vai ser a cena, não quer dizer que o jogador tenha mais cena na mão, ou seja, aqui deveria ter quebrado essa cena. Vou botar esse Ais aqui, ó, mesmo meu parceiro matando, a gente força aí, pode entrar um terno que é duro pra nós, né, aqui já o jogador já matou. Aqui a gente tentou forçar esse Ais, mas vai vir dois Ais pra nós, não fez, não entendi não, ó. Vamos torcer pro Duque tá aqui, se o Duque tiver aqui a gente fecha o jogo e conseguimos aí, ó, aqui deita a bomba ou mata, matou. Deu errado, deu ruim, né, não deu certo, deixa eu ver aqui, a cena vai entrar o Liz, o Liz a gente passa, no Duque a gente não joga, passou aqui, né, nós passamos, o Duque ele vai quebrar, a gente passa na quebrada dele e tem que torcer pra cena ser do nosso parceiro, ou a quebrada de Kina, né, a cena era dele. Vou deixar no encardinho pra vocês galera, vocês aprenderem a jogar Pokémon TCG, um jogo bem top, bem legal, um jogo pra toda a família, beleza? Aqui as vezes, jogando, fica difícil também dar dicas pra vocês, porque o jogo é muito rápido e quase não dá pra ver qual pedra o oponente joga. Se fosse um jogo de mesa, seria mais fácil, mas como aqui é uma gameplay online, tem temporizador e tudo, fica um pouquinho mais difícil, mas não tem problema. Vamos lá, iniciamos aqui de cena, o oponente aqui já fez errado, não façam isso, eu saí com a pedra aqui, não foi obrigado, eu poderia ter saído com a quadra, o ideal é ele fazer duas Kina, se ele faz duas Kina, eu passava aqui, claro que a chance de eu passar era poucas, porque ele não sabe a minha mão, mas aqui a gente acabou jogando. Neste caso aqui, o meu parceiro já tem que malandrar que meu oponente deve estar com mais cena na mão do que eu, neste caso aqui agora, como ele virou duas cena e eu joguei, meu parceiro tem que malandrar isso daí, ou seja, meu parceiro tem que jogar uma pedra para o meu oponente não virar duas cena, beleza? Então vamos lá, eu tenho dois Duques aqui, vou jogar esse Liso, deixa eu ver a Kina, a bomba de Kina deve estar na mão do meu parceiro, ou aqui, aqui meu parceiro passou na quadra, provavelmente vamos passar também, ele pode virar duas cena, viram só? É tudo dele, passamos, temos que tentar puxar esse Terno, não deu, a gente, se ele jogasse aqui o cena de Liso, para nós ia ser mais viável, porque a gente poderia forçar esse Terno para entrar a quadra para nós, porém, meu parceiro ali deitou a bomba, a quadra provavelmente deve ceder, o Duque vai entrar o Wise, a gente tem que torcer para entrar um Terno aqui e meu parceiro botar a quadra aqui, meu parceiro deitou a bomba, a quadra está ali, aqui vai entrar o Wise, se o oponente aqui tiver o Wise, ele bateu, se não tiver, o jogo é nosso, só tem a bomba de Ice fora, o Wise aí, ele bateu ainda, rapaz, é muita cagada com uma pessoa só, o cara tem morrido com essa bomba de Ice na mão, três pedras aqui, duas pedras lá, sobrou, e o cara ficou com essa bomba aí na mão, complicado, vamos lá, aqui vamos marcar o jogo do oponente, já vai ficar um pouquinho difícil, né, olhando aqui nossa mão, nós não tem cena e nem Ice, então vai ser difícil marcar aqui o oponente, ainda mais que ele saiu com o Terno e Liso, porém, tem um detalhe importante, galera, se a gente botar aqui uma quadra, por exemplo, pode ser que o oponente aqui, se ele deitar a bomba, por exemplo, pode ser que ele só tinha essa bomba de quadra, então, é a hora que a gente vai usar a malandragem de virar duas quadras, um exemplo que eu estou dando para vocês aí, beleza? Ele saiu de Terno e Liso, com certeza ele não vai ter essa bomba de Liso, aqui ele já virou dois Liso, como eu falei, agora a gente vai ter que forçar esse Liso aqui, vai depender do oponente aqui à esquerda, vamos ver o que ele vai fazer, já botou a cena, independente da pedra que ele jogasse aqui, a gente ia ter que quebrar este Liso, galera, por quê? Ele saiu com o Terno e Liso, virou dois Liso para cima do meu parceiro, ou seja, seria pedra dura para cima dele, aqui passamos, só os dois tem cena, só o meu oponente à direita, o Liso duro novamente, o Liso ali vai entrar a quadra, aqui o Terno, eu não vou arriscar essa quadra, galera, aqui a jogada certa, no caso, seria a Quina, a quadra, o oponente aqui, se bem que ele pode fechar o jogo, então, o que a gente vai fazer? Terno de Quina, gente, pode forçar ele a quebrar esse Liso, ó, como eu falei, meu parceiro agora tem que saber jogar, ó, meu parceiro jogou muito, e eu não vou deitar, agora eu vou ter que deitar essa bomba, eu não ia deitar essa bomba, vou só rolar, passou, eu ia segurar essa bomba, inclusive eu poderia até morrer com ela, só para tentar dar um passo aqui no oponente, o oponente está com duas pedras, meu parceiro está com uma, temos que torcer para essa Quina ser dele, mas aqui ainda tem duas, se a gente botar o Duque, vai entrar, é, ali fecha o jogo, então eu vou botar esse Duque aqui mesmo, aí meu parceiro bate no Quina e Duque, batemos o jogo, meu parceiro, aparentemente aqui, deu para perceber que ele joga aí uns 85% bom, é claro que as mãos que a gente teve não deu para decapitar mais ou menos, para captar mais ou menos a mão de cada um, mas vamos lá, aqui o oponente saiu de cena, vou botar aqui os dois, meu oponente não, foi meu parceiro que jogou, meu parceiro saiu de cena, perdão, meu parceiro saiu de cena, o oponente aqui à direita jogou certíssimo, quebrou a cena do meu parceiro, só que aqui galera, ó, vocês vão pensar, você tem esse Duque de Quina, Duque de cena, se eu botar a cena, esse aqui pode virar duas quadras para cima do meu parceiro, a pedra ideal é essa aqui, Duque de Quina, se eu jogo a cena aqui, é a pedra que o meu parceiro saiu a cena, só que se ele tem cena de quadra, ele viraria duas quadras, como a bomba está na minha mão, as chances dele ter quadra ali são bem poucas, agora, deixa eu ver aqui, se aqui virar duas quadras para cima da gente, vai ser bom, favorece o nosso parceiro, né, virou terno, e novamente aqui, ó, eu não vou deitar essa bomba de terno galera, vou botar essa quina, mesmo se a quina não for do meu parceiro, aqui, a quebrada é muito grande, porque vai evitar do oponente rolar a bomba de quadra, já que ela está na nossa mão, ou seja, aqui vai entrar terno, vai entrar Duque, vai entrar ais, e são tudo as pedras frescas para o nosso parceiro, acabou, jogou a cena ali, o oponente, e aqui a gente está crucificando as nossas bombas, nesse jeito aqui, do jeito que eu estou aqui galera, é o jeito que você tem que jogar cara, esquece esse negócio de rolar a bomba, ó, aqui ó, se eu deitar a bomba de quina, ó, o quina vai entrar o ais, o ais é bem mole para cima do meu parceiro, e se a gente bota a cena, vai entrar ais, não vou deitar essa bomba de quina, vou botar essa cena lá, qualquer ais que entrar aqui que meu parceiro joga, neste caso aqui, nessa mão meu parceiro saiu, eu estou jogando esse jogo todo para ele cara, se minhas bombas morrerem, que morram, bom com Deus, ó, meu parceiro deixou de fechar o jogo, o jogo era todo dele, agora não tem jeito, se tiver de passar, ele vai passar, porque eu só tenho uma bomba para rolar, passamos, não teve jeito, quem está com essa bomba de ais, será que é o C. Luiz aqui? ó, meu parceiro passou, poderia ter fechado o jogo, deixa eu mandar uma carinha aqui, fecha o jogo meu filho, arrisca, quem arrisca não petisca, viram só, eu fiz o jogo todo para o meu parceiro, inclusive a gente poderia até perder nos pontos, mas eu não arriscaria virar esses dois ais não, cara, eu fechava o jogo, vamos lá, meu parceiro ainda tinha quadra, ou tem terno lá, ou se ele vira duas quadras, deixa eu ver, dois ternos, agora não adianta fechar o jogo não meu filho, cada um está com uma pedra só, não adianta fechar o jogo, viram só, essa mão eu joguei toda, toda, toda para o meu parceiro, vamos lá, não temos quadra, só um terno, vai ser o único terno que vamos jogar, vamos aqui ó, a gente botou a quina, temos uma, duas, três quina, temos que torcer, torcer não, temos que puxar essa quina para nós, não é torcer tá galera, você vai ter que puxar aqui, neste caso o que a gente vai fazer, deixar um liso aí na mesa, tentar deixar um liso aí livre, e torcer para entrar a quadra, e nessa quadra vem a quina, nesse caso é torcer, porque não tem jeito, não tem como a gente puxar a quadra aqui, e justamente a pedra que nós não temos, vamos lá, é quina de, deixa eu ver, quina de quadra, e quina de liso, é, o liso a gente tem que forçar, a gente temos o liso aqui, porém é o nosso único, e aqui o oponente saiu de, de terno, meu parceiro tem que quebrar esse jogo de terno dele aí, vamos lá, liso, eu vou, eu vou ter que jogar essa pedra aqui galera, porque se eu liberar a esquina, vai ficar difícil marcar quem saiu, porque alguém tem que botar a quina aí, para forçar esse aqui, botar o terno dele, ó, nós dois passou, aqui tem a chance de fechar o jogo, meu parceiro passou, o Duque aqui não entra a quina, né, que já está aqui na mesa, então vou tentar forçar ele passar, ficou difícil, quebrou com a quadra, agora a chance da quina vir para nós, já sabemos que aqui não tem liso, meu parceiro está com o jogo, está com o jogo para puxar, ó, aqui virou a cena, deu ruim, e aqui, o meu parceiro está com duas, quina de quadra, bomba de ajo, eu vou ter que botar essa quina aqui, agora meu parceiro quebra essa quina, quebra a quina, meu filho, não joga a quadra não, vai, disse que você tem a última quina aí, quina de liso, isso aí, meu filho, jogou muito, jogou a quina de quadra para fechar o jogo, não sei o que você estava pensando, viu que a gente estava cheio de pontos na mão, e conseguimos ganhar, então galera, foi isso daí, meu parceiro aqui, olhando, eu vi que ele deu para jogar em uns 80%, 90% bom, não é um jogador que joga no meu estilo, mas ainda assim conseguimos ganhar a partida, beleza? Se você assistiu até aqui, deixa o like, compartilha, se inscrevam, e até o sétimo vídeo da série, tchau e fui!